E aí pessoal, como eu prometi né, que ia fazer esse negócio, fiz galera, mas é muito grande cara, o articulado já é grande né pessoal, devido aos negócios dele ó, o articulado pessoal, inclusive o articulado tá com um boquerona aqui ó, tem que trocar o sur aí pessoal aí ó, cara, aí pessoal, o carro era muito grande, não tem como, o negócio ficou grande demais cara, é que vocês não tem noção pessoal, tá dando 30 e quase 36 centímetros de comprimento aqui e 18 de largura, não achei incadível pessoal, como é que eu vou botar um negócio desse dentro da bolsa, isso aqui é só pra ficar aí pessoal, de lembrança mesmo, tem que atirar bem galera né, mas pra atirar bem, pra atirar bem com um desse aqui pessoal, já atira super bem, atira bem pra caramba, mas é galera, isso aí não, acho que eu não vou nem fazer vídeo com ele não cara, o tamanho desse negócio, a cadeira de aço, a cadeira de aço, entrei ali no quarto até assustei os meninos pessoal, entrei com ele assim ó, tá aí galera, falei que ia fazer né, realmente ele não precisa do giro, o giro, o giro perto dele faz é o tiro sair errado, ixi tá torto aqui ó, tinha que empurrar mais pra cá, agora aí deixa eu empurrar aqui, o giro faz é, isso aí é errado pessoal, o tiro, engraçado né, agora sim tá reto ó, vou arrastar a mão mais pra baixo que a outra, aí galera, eu fiz até um negocinho aqui, eu ia botar uma mira bem diferente aqui pessoal, uma mira aqui que nunca vi em estilingue, mas eu acho que eu não vou dar andamento pro projeto não pessoal, eu desanimei pelo tamanho cara, sério galera, aí ó, é o tamanho do cara, olha o meu pé perto pessoal, olha lá, é aí sabe ser grande hein, mas beleza então pessoal, sei nem se esse vídeo tá indo reto cara, vou terminar ele assim, tá aí Tchau.